Professora, quem inventou a feijoada? A feijoada, a capoeira e muitas manifestações culturais são heranças dos escravos negros. Ué, professora, herança não é de dinheiro? Nem sempre, o patrimônio histórico não tem preço. Ué, então os escravos são os verdadeiros heróis da história do Brasil? Hum, vi que a gente podia comemorar comendo uma feijoada. Oh, e isso aí? Ah, vamos lá! Pessoa, qual é a coisa? É uma coisa que você pode comemorar com Parkinson . O que é isso?